Tal como nos dias de viagem do apóstolo Paulo, hoje o apóstolo Jorge Tadeu viaja por todo o mundo pregando o Evangelho. Dia 23 de maio teve início mais uma viagem apostólica aos continentes de África e América do Sul. A ilha de São Vicente, em Cabo Verde, foi o primeiro país a ser visitado, onde com alegria foi recebido e honrado. Dia 25 de maio, o apóstolo Jorge Tadeu foi convidado de honra para o centésimo aniversário da Assembleia de Deus em Manaus. Posteriormente, o apóstolo e a sua comitiva viajaram até a Argentina, visitando várias cidades, entre as quais Córdoba, Rio 4 e Rosário. Em todos estes locais, o apóstolo foi honrado por diversas denominações e a presença de Deus foi manifesta. Deus confia em ti, Deus confia em nós. A chamada de Deus é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, toda criatura estará contigo todos os dias. Foram as palavras do Senhor Jesus. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós. Deus confia em ti, Deus confia em nós. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós. Através da sua oração, concordância e ofertas, vamos mais longe com o apóstolo alcançando literalmente nações para Jesus Cristo.